Boa tarde a todos, gostaria de agradecer o convite e ao pessoal do Dante, pelo brilhante evento. Essa é a nossa equipe, eu não tenho conflito de interesse para a sua apresentação. Hoje de manhã a gente já discutiu extensamente as consequências da síndrome pós-trombótica e obviamente a TVP e o Lico-Femoral sempre chamou a nossa atenção porque dentro de todas as apresentações de trombose, sempre é aquela que deixa mais sequela. Algumas séries de literatura mostram que além da recanalização ser incompleta, em 80% dos casos, com tratamento adequado, cerca de 50% dos pacientes podem ter algum tipo de claudificação venosa e a úlcera é bastante prevalente, até 30% da população. O quadro clínico da TVP e o Lico-Femoral geralmente é típico, é uma edema súbita assimétrica de um membro só e o paciente muitas vezes tem dor forte e eventualmente temos aqueles quadros mais graves de flegmasa, cerulidólica e albadólica que são raros, mas temos sempre que ter em mente. A TVP e o Lico-Femoral, com tratamento convencional, como a recanalização é parcial, nós vamos ter, além da obstrução e recanalização parcial, incompetência valvar e hipertensão venosa ambulatorial. Essa tríade de fatores antipatológicos vão gerar os sintomas, tanto agudos, assim, do pós-trombótico e Lico-Femoral, como a síndrome pós-trombótica crônica também e também a recorrência do trombolismo venoso, pois essas veias doentes cronicamente recanalizadas dão baixo fluxo e têm uma tendência a recorrer a trombose ao longo dos anos. E, baseado nessas três, nessa tríade, veio com a teoria da veia aberta, que é a OpenVM-Hypótese, onde você tem o paciente com a TVP e Lico-Femoral e você realizando a trombectomia, seja ela mecânica ou farmacológica, ou usando as duas técnicas, você vai restabelecer a pervedade desses vasos, restaurar a função valvar e ter a pressão venosa restaurada também, causando alivimento sintomático imediato, prevenindo ou amenizando a síndrome pós-trombótica e diminuindo também a recorrência do trombolismo venoso. Essa é a teoria, pelo menos. Já na década de 90, o grupo sueco, com experiência em tratamento de trombectomia aberta das TVP e Lico-Femoral, embora a gente não tivesse nessa época ainda os discórios que nós temos atualmente, que foram discutidos pela manhã, de mensuração da síndrome pós-trombótica, mostraram que, com pacientes submetidos de cirurgia aberta e com afecção de fístula, a melhora significativa da pervedade, da pressão venosa, do edema e da severidade dos sintomas. Com a evolução do tratamento, nós tínhamos a disponibilidade dos catéteres de infusão e alguns trials, como o de Aburama, mostrou, embora uma casuística pequena, com descomparado com o tratamento convencional, que 83% dos pacientes submetidos a trombórias por catéter estavam assintomáticos em 12 meses, comparados a apenas 30% dos pacientes no grupo de controle com a anticoagulação normal. Uma diferença bastante significativa. E no grupo da trombórias farmacológica, também não teve nenhum caso de TEP. Nota-se aqui o uso relativamente baixo de assistente comparado aos nossos padrões atual. E também o grupo de Ujito, que é o Shawari, publicou também uma pequena casuística, que é sempre citada, que é um dos poucos trabalhos randomizados a respeito a trombórias por catéter, mostrando também que nos oito pacientes submetidos a trombórias por catéter, 72% de pervedade em seis meses, com 11% de refluxo apenas, comparado com o grupo de anticoagulação convencional, nessa ocasião, com varfarina. Posteriormente, nós tivemos os dois estudos, o estudo que, na verdade, marcou essa virada em favor da... que foi um marco no favor do tratamento mais invasivo, que foi o Cavend. O Cavend foi publicado em duas partes, um segmento de curto e médio prazo, que foi de dois anos, um segmento de cinco anos, e o Cavend mostrava, basicamente, ele era um trabalho que era para estudar a trombose líquico-femoral submetida a tratamento convencional e tratamento com trombórias por catéter. O que o Cavend mostrou em dois anos? O primeiro era um grupo relativamente pequeno de pacientes, obviamente, o Ramaciotti até criticou essa dificuldade de obter grandes amostras em trabalhos para intervenção venosa, mas, comparando os grupos, o grupo da trombórias farmacológica mostrou uma pervedade em seis meses significativamente maior que o do grupo do tratamento convencional, e também em 24 meses e dois anos, uma síndrome pós-trombótica efetivamente menor. O número de estentes nesse trabalho foi relativamente baixo, 17%, que contrasta com a realidade atual, que é cerca de 80% a 90% de estentes na maioria dos trabalhos, e em 2016, que se mostrou com um grupo de pacientes que conseguiu seguir-se, nesse tempo de cinco anos, que não só a síndrome pós-trombótica permaneceu diferente em favor do tratamento devencionista, como também se alargou a distância da gravidade desses grupos. Ou seja, os pacientes que foram tratados com tratamento convencional pioraram com o tempo a prevalência da síndrome pós-trombótica, e os pacientes que foram submetidos do tratamento invasivo tiveram uma melhora do quadro ao longo do tempo. O refluxo hemopoplítico também foi significativamente menor no grupo do tratamento invasivo, e houve também uma diminuição significativa da recorrência do trombolismo venoso no grupo do tratamento invasivo, de modo que o número necessário para tratar foi de quatro, um número bastante satisfatório. Agora, em relação ao Cava, a gente tinha um problema. Apenas 45% dos pacientes no grupo da trombólise, 36% dos pacientes no grupo da anticoagulação convencional tinham TVP ilíaco femoral, de fato. E essa era a doença que tinha que ser estudada. Todos os demais pacientes tinham TVP, na verdade, infrignal. Então, a gente teve um número muito grande de pacientes submetidos ao tratamento invasivo com TVP infrignal. E, apesar desse viés metodológico, a redução do risco relativo foi de 28% em favor do tratamento invasivo na síndrome pós-trombótica em cinco anos. Então, é um resultado bastante interessante do Cava, e, naturalmente, com o avanço da tecnologia, foram surgindo os catéteres de tromboectomia farmacomecânica. Esse trabalho de Lean é um estudo retrospectivo comparando a tromboectomia farmacomecânica com a terapia por catéter de infusão convencional. O que ele mostrou, na verdade, que além de uma redução do tempo de internação, tempo de procedimento, tempo de UTI, também uma redução significativa no volume de necessidade de transfusão desses pacientes e uma diminuição do custo da ordem de 37 mil dólares. Obviamente, a gente não pode transpor esse custo para o Brasil, porque nós temos realidades de sistemas de saúde diferentes, mas ele conseguiu mostrar que o tratamento invasivo com apoio, no caso aqui foi o angiogét, se tornou mais barato, apesar do uso de um material a mais, no caso. O torpedo, o estudo do torpedo foi um estudo um pouco controverso, porque foi um estudo também para comparar o tratamento cardiovascular com o tratamento clínico, foi randomizado, unicêntrico, prospectivo, mas ele misturou uma série de técnicas diferentes para tratar esses pacientes, aspiração por bainhas calibrosas, maceração com balão, infusão por cateto de infusão normal, trombectomia, fármaco mecânico com angiogét, enfim. Mesmo assim, com esse grande número de tratamentos diferentes, ele conseguiu mostrar que houve sim uma redução significativa da síndrome pós-trombótica nesses pacientes submetidos ao tratamento invasivo, além também da diminuição da reconheça do trombolismo venoso e do tempo de internação. Chamando a atenção aqui por o número de estentes sendo relativamente baixo em todos esses trabalhos até agora, o que não condiz hoje com a maioria dos estudos de mundo real. Finalmente, nós temos o estudo ATRACT, que foi o estudo randomizado, duplo-cego, multicêntrico mais recente, o que causou uma certa controvérsia, porque os resultados não foram aqueles que todos esperavam. Foi um estudo que envolveu múltiplos centros dos Estados Unidos, com randomização de um para um, 692 pacientes, e o objetivo era comparar justamente o tratamento fármaco-mecânico com tratamento convencional com anticoagulação com varfarina e enoxaparina. Os catetres utilizados principalmente o angiogético e o trellis, embora em uma versão mais antiga deles, não são os atuais que são o zelante e o trellis atualmente está fora de linha, foi retirado pela Meditronic do mercado. E os desfechos primários que seriam avaliados eram pós-trombóticas em 24 meses, avaliados como sendo pacientes com escórdia de Vila alta maior que 4, presença de úlcera venosa e necessidade de procedimentos não planejados. Além disso, outros desfechos foram avaliados secundariamente, como a gravidade da síndrome pós-trombótica medidas tanto pelo Vila alta como o VCSS, que foi discutido pela manhã, como a prevalência da síndrome pós-trombótica moderada a grave, ou seja, aqueles pacientes que têm escórdia de Vila alta maior que 10. Além de dor e edema no membro e evolução na qualidade de vida baseada nos questionários de qualidade de vida. E o que o Atract mostrou foi que a prevalência da síndrome pós-trombótica nos dois grupos foi, além de ser muito alta, foi bastante prevalente, não houve significância estatística. Quase 50% dos pacientes tinham realmente no Atract síndrome pós-trombótica, lembrando, caracterizada pela escórdia de Vila alta maior que 4, e uma recorrência do termo bolízo venoso também não foi diferente nos dois grupos. Além de que o grupo com cateter com tratamento invasivo sangrou mais que o grupo com tratamento convencional e não houve diferença na qualidade de vida. Uma série de críticas saiu em relação ao Atract uma das maiores críticas que existem atualmente é que ele fez o uso binário do escórdia de Vila alta, se o paciente tinha ou não síndrome pós-trombótica era definido como escórdia maior que 4 ou menor que 4. E o escórdia de Vila alta tem suas falhas de pegar todo o escopo clínico da doença venosa crônica. Além disso, foi incluído, embora menor que no Cavend um número muito grande de pacientes com TVP infrignal e o número de centros foi muito grande com uma média de 12 pacientes por centro no estudo inteiro que gerou uma média de 1,2 pacientes por centro por intervenção. Ou seja, uma média anual muito baixa. Além disso, a maioria dos pacientes não fez segmento com dupla no pós-operatório que hoje é considerado um padrão e poucos pacientes foram submetidos a que a maioria das pessoas consideram como ideal que é o tratamento de uma sessão única e o tempo de infusão foi relativamente baixo também. E além disso, a gente encontra ainda um baixo índice de utilização distante na ordem de 60%. E o score de Marder que é um score que muita gente utiliza para avaliar o grau de trombectomia ou de resolução do coágulo efetivo foi de 76% quando hoje nós já temos estudos do comerota que mostram que para você ter uma recidiva menor e uma eficácia melhor do tratamento você deve perseguir scores de Marder acima de 90%. Quem sabe se a gente aguardar mais tempo para ter resultados de longo prazo do Atrax nós poderíamos ter resultados diferentes mas essa é a realidade atual. Só para lembrar a escala de Vila Alta. Agora nós temos que lembrar que o Atract foi um estudo desenhado para estudar TVP ilíaco-femoral e as estratégias de trombectomia por cateta são destinadas a este paciente com TVP ilíaco-femoral. Portanto, o resultado que devemos orientar é aquele resultado do grupo de pacientes com TVP ilíaco-femoral. E qual foi o resultado desse grupo? Foram 391% em 91 pacientes 57% da amostra e nesse grupo específico que teve TVP ilíaco-femoral aí sim nós conseguimos ver alguns resultados diferentes em relação ao tratamento clínico. Primeiro que a síndrome pós-trombótica considerando o score de Vila Alta de 4 realmente não teve diferença continuou uma diferença não significativa. No entanto, o sangramento já não foi tão significativo não teve significativo e quando você avalia os scores de Vila Alta de moderado e grave aí sim nós começamos a ter benefício. Os pacientes que foram submetidos a esse tratamento invasivo apresentaram menos scores graves do que os pacientes que foram submetidos ao tratamento clínico. E o VCS também que é um score que mede gravidade também foi menor no grupo submetido ao tratamento invasivo quase a metade dos pacientes quando a dor e o edema também foram. Os scores de qualidade de vida também foram um pouco menores mas ainda não foram significativos em favor da TVP ilíaco-femoral no tratamento invasivo no caso do Atract. Então em relação aos estudos dos resultados do Atract a Trombectomia farmacomecânica não reduziu a prevalência de SPT leve quando você reconsidera o Vila Alta binariamente mas reduziu a síndrome pós-trombótica no grave tanto no score de Vila Alta como no VSS e reduziu também a dor e edema dos pacientes. Não aumentou o risco de sangramentos maiores e também não reduziu o risco do trombolismo venoso algo que tinha sido encontrado no trabalho do Cavend e não pôde ser reproduzido no Atract. Então o Atract confirmou de certa maneira o benefício e a segurança do Trombectomia farmacomecânica na redução da intensidade de simulopost-trombótica em pacientes com TVP ilico-femoral. O que ele não confirmou inclusive saiu um trabalho esse ano com este subgrupo de pacientes os pacientes que tinham TVP infreignal não tem benefício em qualquer forma e esse estudo foi feito com esse subgrupo de pacientes da Atract que saiu agora em 2019 e para esses casos realmente não há benefício. O que as recomendações trazem? Ainda não foi feita nenhuma modificação nas recomendações atuais a última da SVF da American Venus Forest que a gente tem é que a terapia de escolha para pacientes com baixo risco que deambulam bem com boa expectativa de vida e sintomas com menos de 14 dias ainda é a trombectomia seja ela farmacomecânica seja ela trombolítica para o cateter com grau de evidência 2C as evidências as diretrizes da American Heart Association também trazem a mesma recomendação são razoáveis as primeiras escolhas em pacientes selecionados com baixo risco de sangramento e além disso eles fazem uma nota embora não tenha nenhum grau de evidência nisso é razoável escolher a trombectomia farmacomecânica sobre a terapia para o cateter de infusão pela eventual redução de custo e a redução o ACCP de 2016 do CHEST mantém a recomendação da anticoagulação sobre o tratamento endovascular isso provavelmente não vai mudar porém eles fazem ressalva que o paciente de baixo risco com TVP e licofemoral baixo risco de sangramento com expectativa de maior de um ano e cujos procedimentos serão realizados em centros especializados esses tratamentos podem se beneficiar eventualmente do tratamento invasivo e aqui é um outro painel da sociedade camadense que também fez uma recomendação bastante semelhante aos demais então a literatura atual provavelmente não vai mudar em razão dos resultados do ATRAC mas o que a maioria das publicações concorda inclusive as diretrizes é que a terapia endovascular da TVP e licofemoral deve ser oferecida para os pacientes selecionados cujo benefício clínico pode ser antecipado em relação a síndrome pós-trombótica quem são esses pacientes são pacientes relativamente jovens muito sintomáticos sintomas que tem menos de 14 a 21 dias que tem baixo risco de sangramento que tem uma expectativa de vida razoável eu acredito que essa já seja a prática da maioria dos centros aqui no Brasil essa prática pelo menos é a nossa prática no Espírito Santo e é pouco provável que as entidades médicas e os próprios profissionais que já praticam esse tipo de tratamento mudem seu entendimento com os resultados atuais do Atract então era basicamente isso que a gente tinha para falar obrigado obrigado a todos André